Eu acho que tá na hora certa. Vou botar o meu plano em ação. Aí, pessoal, beleza? Cala a boca, vermelho. Falou a bosta azeda. Ô, ô, não deixava, não deixava. Calem a merda da boca. Ô, preto, você acha que tá falando por quem, cara? Vocês não vão querer votar, não? Tá bom, o meu voto de confiança, infelizmente, é no verde. Mas eu, que merda? E aí, preto, tudo bem? E aí, cara, beleza? Eu tô achando ele muito estranho. O que foi essa merda? Eita, cara, mataram alguém.